O meu amor, anda e anda, que eu te quero ler andar O meu amor, anda e anda, que eu te quero ler O meu amor, anda e anda, que eu te quero ler O meu amor, anda e anda, que eu te quero ler O meu amor, anda e anda, que eu te quero ler O meu amor, anda e anda, que eu te quero ler O meu amor, anda e anda, que eu te quero ler O meu amor, anda e anda, que eu te quero ler O meu amor, anda e anda, que eu te quero ler O meu amor, anda e eu te quero ler O meu amor, anda e anda, que eu te quero ler O meu amor, anda e anda, que eu te quero ler O meu amor, anda e anda, que eu te quero ler O meu amor, anda e anda, que eu te quero ler Amém. 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 E eu não gosto muito do que a show é você daqui para você A show é só daqui para você Eu não gosto muito do que a show é você daqui para você Música Eu te quero visitar e já estou com o pênis filhos, pois eu já vou iluminar Música Música Oh, minha realdinha, eu vi e eu quero, entrei no seu país formar o seu céu, formar o seu céu, formar o seu céu. Música 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 Música